E aí, neguinho, favela do original Aí, tá ligado? Chegando bolado Com sangue no olho, almejando o pataco Nós veio do pouco, nós veio lá de baixo Sempre contra o vento, não corre dobrado Lembro do meu passado, neguinho Zoado, muito caçoado, pra tudo Boço era furado, sorte que Deus tem guardado E me livrado pra mim não ter me tornado um revoltado Só pelas vezes que nós já foi tirado Sem conta as boa intenção Que eu cheguei nas gata, mas nego, atenção E na contenção, só peguei a visão Subiu no navão daquele boyzão Aqui nós não goza com o pau dos outros Não pago de nada, não é o que sei que eu vi Tá pouco troco, mas já sou rico do cocifro Não compro a conduta, a postura forte Diferencia a mente de ouro No corpo de um favelado Futuro magnato, aquele bolso furado Se costurando, o bico sujo Entende nada, será que o progresso tá incomodando Inveja incomodada No corpo de um favelado Futuro magnato, aquele bolso furado Se costurando, o bico sujo Entende nada, será que o progresso tá incomodando Inveja incomodada Nós não deixa se levar por nada Opinião própria formada Carreira solo na minha jornada Longa e estreita ainda a minha caminhada E vou vendo a expressão de apaixonada Daquela morena, daquela gata Quando vem nós tirando uma onda No palco o comer, me ensina as quebradas E claro, não pode faltar na letra Fé em Deus e nas atitudes corretas Deus antes de tudo, pra gira esse mundo Foco, força e festa As verdades reta Fé em Deus e nas atitudes corretas